Fala aí pessoal, o Prof. Salva na área e estou continuando a fazer exercícios de números inteiros, mais precisamente os números negativos. E o exercício de hoje que eu vou fazer é ordenação de números inteiros. Sem muitas delongas, sem muitos paparicos, bora ver como é que faz esses exercícios. Bem, então está aí, o número 1, coloque na mesma reta numérica os seguintes números. Então desenhei uma reta numérica aqui, lembrando que a reta numérica tem que crescer para os dois lados, então a direita e também para a esquerda, ela cresce infinitamente, você pode prolongar essa reta. E esses espaços tem que ser sempre os mesmos. Eu tenho uma dificuldade de desenhar aqui no computador, mas eu aconselho você fazendo uma reta se você quiser, enfim. Ou você vai praticando e vai fazendo sempre a mesma medida. Se ficar um grandão e o outro pequenininho, faz de novo, apaga e faz de novo. Então vamos lá, eu tenho que colocar o 12 na reta, então o 12 está aqui. Aqui o 12 está, vou chamar isso aqui de A, B, só para não facilitar, C, D, E, F, G. Isso não é necessário, mas, enfim, é só para facilitar aqui. Então aqui o 12, o menos 6 está lá do lado esquerdo do zero, então está bem aqui assim, esse ponto B. O 5 já está para o lado direito do zero, porque é positivo. Então C aqui, o D sobre o zero, setinha. O E, o 8, está entre aqui, o A e o C. O F, menos 2, então você pula duas casas lá para a esquerda do zero. E o G pula só uma casa, que é o menos 1. Então essa resposta é do número 1. Quem é o maior número? O maior número é sempre quem está mais à direita. Então o ponto que está mais à direita é o 12. O A é o A, obrigado. Então é o 12. Quem é o menor número? O menor é sempre quem está mais à esquerda. Então é o menos 6. Qual é o segundo maior número? É claro que a gente está olhando para a reta do exercício 1. Não existe o maior número. Isso não existe. Sempre que você pensar num número que é o maior de todos, sempre vai ter um a mais, por exemplo. Então não existe. Mas olhando para o A, B, C, D, E, R, F, G, qual o segundo maior número? Bem, é o que vem antes do maior. Então é esse E aí, portanto é o 8. E qual é o segundo menor número? Bem, o segundo menor número é o que vem depois do menor número. Então é o F, que é o menos 2. Escreva os números em ordem decrescente. Bem, decrescente, primeiro eu tenho que me lembrar que decrescente é do maior para o menor. Então, do maior, quem é o maior? 12. Então eu começo com 12, depois eu boto 8, depois eu boto 5, 0, menos 1, menos 2 e menos 6. Tá? É isso. Complete com sinais de maior, menor ou igual. Uma dica que eu tenho para mim, assim, eu demorei muito tempo para pensar nisso, né? Mas esse biquinho, ele sempre aponta para o menor. Então eu já fico pensando assim, quem é o menor? Ou se você quiser pensar, os dois biquinhos aqui, esses dois retinhos aqui, ele sempre aponta para o maior. Mas enfim. Menos 3 e 5. O menos 3, ele é negativo, né? Então, vamos lá. Dá para fazer de cabeça. Mas se você não se garante aí de cabeça, tudo bem, porque a gente está aprendendo. Eu vou fazer os primeiros sem ser de cabeça e depois vai de cabeça. Eu tenho uma reta aqui. Aí em algum lugar eu tenho o 0. O 5 está à direita e o menos 3 está à esquerda. Então, eu posso dizer que o menos 3 é menor que 5. Sempre que eu tiver um negativo e um positivo, o negativo sempre vai ser menor. Ele sempre vai estar à esquerda, né? Então, o 12. O 12, se eu continuar essa reta aqui, sei lá, o 12 vai estar aqui. E o menos 8 vai estar para lá. Então, o menos 8 é menor. Mesma coisa, o 7 e o menos 10. O menos 10 é menor. Menos 5 e menos 6. Aí o troço começa a ficar meio tenso. Então, beleza. Eu tenho o 0 aqui na reta em algum lugar. Aí você vai escrevendo aqui. Tá, blá, blá, blá. Vou botar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é o menos 5 e aqui é o menos 6. Quem é o menor? É o menos 6. Tá. Por incrível que pareça, né? Porque o menor é o que está mais à esquerda. Então, é o menos 6. 8 e o módulo de menos 8. Bem, o módulo do menos 8, esse troço aqui, né? É 8. Então, o sinal é igual. Menos o módulo de menos 12. O módulo do menos 12, só essa parte aqui, dá 12. Com o menos na frente, menos 12. Então, igual também. Menos 100 e menos 80. Repara que o 100 é maior que o 80. Isso aqui a gente sabe normalmente. Se eu for trocar de lado, né? Então, eu tenho que o 100... O menos 100 vai ser menor que o menos 80. Então, aqui... Uma outra maneira de pensar, né? De novo, você tem a reta, tem o zero em algum lugar. Você vai escrevendo uma porção de restrições para representar esses números inteiros. Em algum momento vai ter o menos 80, menos 81, menos 82, menos 83, blá 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 blá. E menos o 100. Quem está mais à esquerda? O menos o 100. Menos 100. Então, o menos 100 é menor. Menos 85 e menos 73. Bem, o 73 vai estar por aqui, né? Antes do menos 80. E o 85 vai estar por aqui, depois do menos 80. Então, o menos 85 está mais à esquerda. Então, é ele que é o menor. Tá? Então, essas são as respostas da número 3. Beleza. Vamos dar uma olhada aí. Ok. Vamos ver agora essa número 4. Escreva os seguintes números em ordem crescente. Então, lembra que crescente é do menor para maior. Crescendo. Então, a árvore cresce. Ela é pequenininha e depois ela vai crescendo. Mas, antes de sair escrevendo, eu vou calcular primeiro, né? Então, o módulo do menos 6. Isso daqui dá 6. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. O menos 10 não tem muito o que calcular. A raiz quadrada de 16. que número multiplicado por ele mesmo dá 16? 4. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. E o menos 8. Ou seja, eu tenho 6, 9, menos 10, 4, e menos 8. Se eu colocar tudo isso numa reta numérica, agora vai me ajudar, né? Não vou fazer com muito capricho agora, mas beleza. Então, sei lá, o zero está por aqui. O menos 10 vai estar muito pra cá. O menos 10. O menos 8 está um pouco depois. O menos 10. O 4 está um pouquinho depois do zero. Depois um pouco vem o 6. E bem pra lá vem o 9. Tá certo isso, né? Essa minha reta que eu construí. Bem, tá certo. Então, vou botar em ordem crescente. Minha resposta, então, vai ficar do menor para o maior. Menos 10. Depois vem o menos 8. Depois vem o zero. Depois vem o 4. Depois vem o 6. E depois vem o 9. Essa é a resposta para o número 4. Falou? Então, é isso. Se tiver alguma dúvida, qualquer comentário, comenta aí embaixo. Pode perguntar que eu vou responder. Dá um joinha, dá um like se você gostou desse vídeo. Se puder se inscrever no canal, também agradeço. O Prof. Salva aqui agradece. Tá bom? Valeu, galera. Beijo. Ah, vou continuar fazendo mais exercícios. Falou? Até mais.